Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a quinta parte da Maria e do Alcides, que como sempre tá aquela bagaceira, bom demais. Não esquece de se inscrever, gente, deixar o seu gostei, o seu comentário, tá? Porque é muito importante pra mim. Sem enrolação, bora pro vídeo. O que a gente tem pra almoçar hoje? Bom dia. Bom dia pra você também. Cadê a bruaca que não senta mais nessa mesa? Para de chamá-la assim. Mas você reclama que ela te ignora, né? É, até eu perder minha paciência, aí a gente vai ver. Vai ver o que, pai? Minha filha não levanta essa voz, minha cabeça tá martelando. Dona Maria diz que só vai sentar na mesa depois que o senhor decidir com qual das duas vai ficar. É isso aí. Tá coberta de razão. Enquanto você não decidir com quem você vai ficar, não tem nada. Se decida. Vai pra cozinha, faça um café forte pra minha cabeça, por favor. Agradecido. Você não devia me trazer o de comer aqui no rancho, não. Se inscreve, não. Sossega. Tá bom. Tá bom. Vamos sossegar esse facho. É melhor. Eu lembro do quanto eu mais e eu rezo. Mais assombração, parece. Oh, mãe. Eu tô indo o que o avião tá esperando. Já vai tarde. Olha aí. Tá indo viajar, é? Tô. Tá certo. Então é melhor você se apressar, né, Tenório? Pra não perder o avião. Escuta aqui. Você não vai me falar mais nada, Tenório. Porque agora é diferente do tempo que eu acreditava nas suas mentiras. Mas quando você voltar, que essas pendências aí estejam resolvidas. Já sabe, né, qual é a pendência, né? É escolher entre uma das duas. E que jeito que eu vou resolver alguma coisa? A preferência é que você escolha ela, né? O que que eu vei, mano? Deu ruim de novo? Você vai ficar tranquilo, cara. Tu vai achar um emprego bom. Eu te falei que tu tem que parar de pensar pequeno, mano. Tu tem que tá lá na fazenda do Pantanal. Vontade é o que eu me falta, né? É, né? Tá faltando o que, então? O que sempre faltou, né, Robson? Coragem, moleque. Reage. Então ele se foi, né? Você fez sua parte, né? Mas o que eu queria mesmo é que o avião dele caísse numa dessas lagoas. Faça, não, Maria. Coitado. Tadinho. Ô, dó. Morro de dó. Mas nem eu. Fosse do jeito que fosse. Que ele não voltasse mais pros braços daquela martita. Não, só pra saber mesmo. Eu vou demorar o tempo que eu tiver que demorar a hora, Bona. Enquanto isso, eu quero que você faça um favorzinho pra mim. E tu vai chegar umas meia dúzia de cabeça de gado lá na fazenda. Eu quero que você solte o sinuelo lá no pasto do Zé Leôncio à tarde. Quando eu voltar, eu quero esse gado lá de cada cerca e de preferência marcado. Eu acho que o senhor ia querer tá aqui pra uma moda acompanhar o serviço. Ah, bota, mas nessa hora é bom tá longe. Mas não dá na vista. É, pensando bem, é melhor o patrão tá longe mesmo. Já sabe, né, que ele falou que é melhor você tá longe mesmo, né? Já tô ciente, né? Você vai ficar aí até ele voltar? Antigamente, filha, nós ficava aqui, eu e teu pai. Conversando. Antigamente, nós conversava. Antes de eu descobrir as cachorradas que ele fazia comigo. Ah, o que eu tô tentando dizer, filha, é que de repente, tudo que seu pai me disser não faz mais o menor sentido. O que não faz sentido é vocês continuarem casados. Mas ele não vai viver comigo, ele vai viver com o quê? Com a outra, né, minha filha? Se não tá com você, tá com a outra. Ei, Hugo, tá com a outra? Vai com a outra? Ah, mas ele não vai viver. O que não deu ele escolher? Mas se ele escolher aquela siriga e tá puta, ele vai se ver comigo. Ele tem uma família do lado de lá. Pois é, ele que deu um dinheiro aí pra cada um e eles vão viver a vida deles. E tchau e bênção. E tchau e bênção. Tão ouvindo o que você tá dizendo? Tô ouvindo o que eu tô dizendo, que é um absurdo eu viver essa vida que eu tô levando e ainda aceitar tudo isso. Vai na justiça e pede o que é teu de direito, mãe. É meu de direito? É o teu pai. Vai na justiça, cobra o que é teu e bola pra frente. Teu pai é mais liso que quiabo. Qual o seu plano, então? Não, não tem plano. Ele não muda. Mete o pé, pede o divórcio. E arranca o que tem que arrancar. Como é que tá tudo por aqui? Tudo indo. Tão indo, menino. Tão bem. Na medida do possível. Vai, vai, vai. Agora se não eu. O Alcides já foi lá catar os gados. É Leôncio amando o Tenório. Ah não, gente. Vamos, guri. Falar do teu cheiro, o cabelo, o teu pelo, o teu joão. Bom dia, Zefa. Bom dia. Você viu minha mãe? A Maria ainda não deu as caras hoje. Não é estranho? É, eu fui entrar no quarto dela, mas ela não me respondeu, não. Bora, bora, bora. E a Zefa, a fofoqueira, viu tudo. Ela saindo lá do quarto da Alcides. Olha lá. Reclama das garas do marido, mas a noite vai lá e devolve na mesma moeda. Amor, sofro. Traio de novo. Só Jesus na calça. Tudo bem, dona Maria? Isso tá indo longe de marido. E, Zefa, a tua comida perdeu o gosto. Ah, eu sei que você queixou do meu tempero, é. O que você tá dizendo, menina? Nada, eu tô dizendo nada. Olha o respeito, Zefa. Ela é sua patroa. Vai cuidar da sua vida. Olha o respeito, sua moleca atrevida. Isso que a senhora tá fazendo não é certo, não. Isso aí não é você que tem que dizer. Se eu não abrir o bico, ele não vai descobrir. E eu? E eu fico quieta aqui em mim. E se Deus não me perdoar por isso, o diabo perdoa. Credo em cruz, cruz credo. Precídio, você se presta, cara. Pela madrugada, patrão. Aqui é mais confortável. A cama do patrão? Você tá bem doida? Não, não, não. Pra que isso? Eu quero sentir o cheiro dele enquanto eu tiver com você. Agora que a Maria pirou de vez. Maria, pensa se o Tenório chega. Que merda que vai dar. Vestir isso aqui, não. Você vai vestir e pronto. Dá um minuto aí. A pijama desse corno, não. A vingança começou, é agora. Ah, mas eu esqueci. Você tem que deitar aqui, ó. Vem cá, deitado, esperando. Eu vou... Eu vou sair e aí eu vou entrar de novo. Oh, não, pera, pera, peraí. E se o Dona Guta vinha? Chame ela de filha. Você... Ah, você chama ela de filha. E fala pra ela que tá tarde que é pra... Pra ele dormir. Ah, claro. Sofro. Essa sua bruaca aqui... Vai servir de um jeito... Que você não vai esquecer. É... Ah... Miserio, gostoso. Fique bem aqui. O que foi? Tem que ser de luz a parada, porque eu tenho tanta vergonha. Sei. Você é sem vergonha. Tá certo, Maria. Tá bom. Vai de filha, cara. Vai de filha, cara. Tá bom. Você também. Você, você. Você me chama de chifruto. Correr minha escada nesse jogo perigoso. Um amor inventado é um passo pra frente. E cinco pra trás. Isso tá indo longe demais. Quero ouvir. Senta que não vou mais esconder. Você não me merece, merece saber. Que a pessoa que tá do seu lado... Te julgar amor... Esqueci. Misericórdia! Você quase mata de susto. Ah, é assustar quem tem coragem? Eu sei que quase me matou. Você dormiu dentro da casa. Dormi dentro da casa, nada. Dormi que nem todo mundo. Ah, dá licença, Zéfi. Eu vou ter um sistema nervoso com você. Essa cara, por quê, menina? Ela pegou o Alcides. Saiu do quarto do Tenório. Pegou no flagra, Maria. Tá na mão dela. A língua solta. Assustada mesmo eu fiquei quando eu vi o Alcides vindo lá de dentro. A senhora não sabe. Ah, então acho melhor de perguntar pra dona Guta. Logo a Zéfi tinha que ver nós, aquela fofoqueira. Essa mulher é a biobica, Alcides. Vai ter morte nessa casa. Zéfi, por favor, não toca nesse assunto com a Guta. Se você não tá com a senhora e não tá com a dona Guta, ele pode ter entrado aqui pra roubar alguma coisa. Que conta que cê tem, Zéfi? Fica caladinha, Zéfi. Não tem conta com isso. Não é da sua conta. Tá bom, tá bom. Zéfi. Eu dormi com o Alcides. Precisa perguntar nada pra Guta. Nem ficar com essa cara. Foi uma fraqueza minha. Foi uma fraqueza minha. Ultimamente tá tendo muita, né, Maria? A senhora ainda tem várias delas ultimamente. Você fica quieta, menina. O Tenor não pode saber disso. Mas as coisas podem escapar. Ah, bom. O que que você tá querendo, Zéfi? Tô pedindo permissão. Tá numa moda de violar na fazenda dos seus alienos quando te ver. Que besteira, né, menina? É, mas não. Cê pode rir a hora que você quiser. A senhora não acha que o patrão pode fiar? Patrão? O patrão não precisa saber. É a coisa que é meu mesmo ele não ficar sabendo. Pois, pois. E que conta que cê tem, Zéfi? Fica caladinha, Zéfi. Não tem conta com isso. Não é da sua conta. Pai, boa viagem, né? Vê se... Não demora a voltar. Pai. Eu certeza que não quer ir? Então deixa pra próxima. Se quiser, a hora é agora. Cês sabem, né, gente? Que isso aí não vai prestar. É muito atribuimento. Fica assim, não, mãe. Daqui a pouco o pai tá de volta. Dessa vez, acho que ele vai demorar a voltar. E dessa vez a senhora tá com pressa nenhuma, né, não? Se a gente falar com a minha mãe, Zéfi? Não, é que a Zéfi, ela sabe muito bem que quando teu pai tá aqui, ele me azucre na vida. Não é não, Zéfi? Pensei e eu acho que eu vou aproveitar o avião com meu pai pra ir embora. Por que isso agora, filha? Na verdade, vir pra cá foi um grande atraso de vida. É, deixa ela aí, Dã Maria. Você tá muito saídinha, hein, Zéfi? Tá mesmo, puta. Se fosse mandar a velha embora, porque uma hora ela vai falar coisa que não deve e vai dar bagunça, vai dar bosta, vai dar merda. Eu já sei o jeito de falar, filho. O jeito de outro tá decidido. Quando meu pai voltar, eu volto pra casa. Ah, vai tarde. O quê? Eita. Eu disse que já tá tarde. Não sei por que você inventou de ir embora de casa outra vez, filha. Tem que resolver minha vida. Eu sinto que eu vim pra cá pra pensar nos meus problemas. Mas não dá pra ficar se lamentando muito tempo, né? É, você tá certa. Tá certa. Filho. Eu vou sentir a sua falta. Também, mãe. O que é isso, Tenório? Gente, olha o atrevimento do Tenório de trazer o filho dele, o outro filho com a outra, pra casa da Maria. É... a senhora deve ser a dona Maria. Sou a criada. Mas é? Você, quem é? Ele é o... Marcelo? Eu não tô acreditando, Rami. Nem eu. Pelo visto, eu cheguei em uma hora. Chegou, meu filho. Devia nem ter chegado, né? Pela bagunça que tá... Tenório, o que que significa isso? É um prazer finalmente te conhecer, dona Maria. Não acredito que ele trouxe o filho da outra pra dentro de casa. E se não ficar esperta, vai trazer os outros dois também. E a mulher também, a outra. Ai, minha nossa senhora. Minha nossa senhora, o que que uma mulher tem que fazer numa hora dessa? Ah, eu não quero aceitar isso de bico calado. Será que vocês estão fazendo tudo isso comigo porque eu... Eu botei o outro pra deitar aqui na cama dele? Eu não quero aceitar isso calada. Eu não posso. E nem deve, né, Maria? Vai lá e dá uns três tapas na cara dele, Maria. Gente, quem podia imaginar que isso ia acontecer, né? Eu não imaginava que a gente ia se encontrar tão cedo. Um dia isso tinha que acontecer, né? Seu Marcelo não quer vir, mas eu que ele mostre o seu quarto? Claro, Zé. Claro. Preparei o café especialmente pro seu Marcelo. Muito obrigado, Zé. Tem de que. O que que você tá pensando, Zé, Fala? Não tô pensando em nada, dona Guta. Fala, Zé, fala em baruta. Fala. Você gosta de falar tudo. O que que você tá pensando agora? É, que seu pai pode ter feito o que for, mãe. Sabe fazer fio bonito. Obrigado, Zé. Você também é muito bonita. Quem sou eu? Você não reparou aí na bar não, Orci? Olha a minha bota. Fui a dona Guta que me deu. Como é que tá o fio do homem? Ah, tá lá. Você é um lumbido pelo pai e pela irmã. E dona Maria? Coitado. Mas tá, se aguentando como pode. Você tá preocupado com ela, não tá? Mas é claro que eu tô. Mas você não esquece que ela é tua patroa, ó. Não vem de moda não, pra cima de mim, Zé. Dá licença, me deixa pensar um pensamento sozinho, trabalhar. Bora, malassomba, sai daqui. Quem é do homem azedo? Eu e minha bota nova. Bate, bora, peste. E você tem mais quantos irmãos, Marcelo? Eu tenho dois. A Maria fazendo de boba, fingindo que não sabe de nada. Ah, nem Maria. Dois, três. Vocês são em três. Sim, somos três. Eu, Roberto e Renato. A mãe de vocês, como é que a mãe de vocês chama? Zuleika. Não faz de besta que você sabe, Maria. Zuleika, a outra periguete. Imagina como é que eu ia esquecer. Você me desculpa. Teu pai até já me chamou do nome dela uma vez, não foi? Não tem pelo que se desculpar, né? Eu queria muito ter tido um filho assim, tão bonito como você é. Mas o Trenório não quis mais, filho. Já, mãe, por favor. Tua mãe deve ter feito o quê? Deve ter feito hora extra, né, meu filho? Então, vamos mudar o rumo dessa prosa agora? Também acho que é melhor, que senão não vai dar bom. Muda de assunto. É, Marcelo, eu vou te oferecer uma pinga. Acho que eu já vou me deitar. Passei muito incômodo num dia só, meu mesmo. Não. Posso até me fazer de besta. Mas não sou besta. Ai, ai, ai. Desculpa pela minha mãe, Marcelo. Ela reagiu bem até. É estranho seria se alguém não se sentisse incomodado com essa situação. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau e fiquem com Deus. Tchau e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.